Nós estamos em Palmas, no Paraná, e por aqui o assunto é a chegada da Ideal Veículos. Meu amigo, você tá sabendo qual loja tá chegando aqui em Palmas, no Paraná? Ideal Veículos. Tá chegando aí mesmo. Tá. Ideal Veículos. A Ideal Veículos, isso. Tá chegando aí. Tá chegando aí, poucos dias já está a inauguração. Ideal Veículos. Tá chegando aí mesmo. E a informação tá confirmada. Depois de muita expectativa, a quinta loja do Grupo Ideal tá chegando em Palmas. No próximo dia 2 de janeiro é a inauguração. Todo esse espaço que a gente tá vendo aqui vazio vai tá repleto das melhores opções do mercado. Pra você trocar de carro com procedência e garantia do jeito que só a Ideal faz pra você. A Ideal Veículos em Palmas fica na 7 de setembro, em frente ao boliche. Agora vai ficar muito mais fácil realizar seu sonho com a Gigante do Oeste. A Ideal Veículos em Palmas fica em Palmas.